Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer essa carteira de mão, que vocês podem vender como necessaire também. Ela vai ter dois bolsos, um aqui e o outro aqui, e a frente dela eu trabalhei toda com retalhos. Vamos para o nosso passo a passo? Primeiro, nós vamos fazer a parte da frente da carteira, para depois nós cortarmos as outras partes. Dependendo do tamanho da costura que vocês fizerem, essa parte aqui de patchwork, a carteira de vocês pode variar de tamanho. Eu fiz as costuras com 75mm, então a minha carteira ficou no tamanho de 20x17cm. Se vocês forem fazer a costura com 0,5cm, a carteira de vocês vai ficar um pouquinho maior. Então, para iniciar essa parte aqui do patchwork, nós vamos unir 18 pedacinhos de tecido no tamanho de 5x5cm. Vocês podem usar os retalhos que vocês têm em casa e aproveitar todos os pedacinhos de tecido que vocês têm. Para começar a unir essas partes aqui, nós vamos colocar direito com direito, vou passar uma costura aqui, e depois vou colocar direito com direito, e passar outra costura aqui. Assim, eu vou fazer com essas seis colunas. Primeiro, eu vou costurar as colunas, e depois eu vou costurar as linhas. Primeiro, eu vou costurar as colunas. Primeiro, eu vou costurar as colunas. Obrigado. Uni todas as colunas de três em três, passei e atrás eu abri esses tecidos, porque eu acho que depois de aberto fica mais fácil de encaixar essas colunas. Então, eu vou colocar direito com direito, vou unir bem essas costuras aqui e vou passar uma costura aqui. E assim eu vou fazer com todas as outras colunas, até a gente formar toda essa parte aqui do patchwork. E assim eu vou fazer com todas as colunas. Aqui está essa parte da frente toda pronta, eu passei e atrás eu deixei as costuras abertas. Agora que eu sei o tamanho dessa parte aqui, que deu onze e meio por vinte e dois, eu cortei um pedaço de manta um pouquinho maior, vinte por vinte e três. Aqui nessa altura de vinte, eu fiz uma marcação aqui da borda até aqui de quatro centímetros. Vou colocar essa parte aqui na frente e agora eu vou passar. Passei o tecido sobre a manta, se ele não ficar preso, não tem problema, vocês coloquem alfinetes aqui nas bordas e deixem esse tecido bem esticado, porque agora nós vamos fazer uma costura decorativa entre essas costuras aqui. Quem não quiser fazer essa costura decorativa, apenas passa uma costura de segurança em toda a volta desse barrado aqui. Nessa aqui eu queria mostrar pra vocês que a costura, essa costura decorativa aqui foi uma florzinha. Agora eu vou fazer outra costura diferente nesse aqui. Essa marcação que eu fiz aqui de quatro até aqui e daqui até aqui eu fiz uma outra marcação de onze centímetros e meio, que é o tamanho desse barrado, a altura dele, é pra mim controlar que quando eu tiver fazendo essa costura decorativa aqui, esse barrado ele não se mova e não fique torto. Então agora eu vou só levar lá pra máquina e vou fazer a costura decorativa entre essas costuras. E aí 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 Fiz uma costura decorativa na união de cada uma dessas costuras, e essa parte ficou assim. Agora, nós vamos colocar uma tira de tecido aqui e outra aqui. Corta em duas tiras no tamanho de 5 por 23, nós vamos colocar direito com direito, passa uma costura, desvira, faz uma costurinha de pesponto aqui na borda e uma costura de segurança aqui. A mesma coisa aqui, direito com direito, desvira, faz uma costurinha aqui nessa borda e uma costura de segurança aqui também. Aqui está a parte da frente pronta, costurei essa tira e essa aqui. Fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda e uma costura de segurança aqui e aqui. Coloquei a minha etiqueta bem no centro e refilei toda essa peça e ficou no tamanho de 18 por 22,5. Agora que eu sei essas medidas, nós podemos cortar as outras partes da carteira. Aqui eu tenho a parte das costas, eu já estruturei o tecido numa manta R2, fiz um trabalho de matela C e está no tamanho de 18 por 22,5. Vamos precisar de quatro forros, porque nós temos um bolso extra. Então, esses dois forros eu vou fechar a carteira e esses dois aqui pra fazer o bolso extra. Tudo também no tamanho de 18 por 22,5. Dois zíperes, aqui eu estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. Cortei 25 centímetros de zíper, depois nós vamos refilar o excesso. Dois cursores e pra fazer a alça, eu cortei um tecido no tamanho de 30 centímetros por 6. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente faz nas alças de necessaire. Dobra ao meio, traz as duas pontas ao meio, dobra de novo e vamos fazer uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda. Agora nós vamos preparar o nosso forro, que é o bolso, que vai ir aqui atrás. Nós vamos preparar essa parte aqui. Nós vamos pegar a parte das costas. Cuidem se o tecido de vocês tem direção. O meu está nessa direção. Então, de cima pra baixo, nós vamos cortar 5 centímetros. Eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. 5 centímetros. Aqui está a parte das costas. E vou pegar apenas um forro e também vou cortar 5 centímetros. Agora vocês vão entender por quê e como que nós vamos fazer esse bolso extra. Aqui está o forro e a parte das costas. Nós vamos pegar o nosso zíper. Vamos abrir ele. E eu vou colocar direito do zíper com o direito da parte das costas. Vou passar uma costura de segurança aqui. Depois vou vir com o meu forro, direito com direito. Vou colocar aqui, alinhar e fazer uma costura aqui. Vou usar o calcador de zíper nessa hora. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Direito com direito. Faz uma costura de segurança. Depois vem com esse pedacinho do forro, coloca aqui e costura o forro na parte de trás. Nós vamos montar esse bolso. E aí, vamos montar esse pedacinho do forro, coloca aqui e costura o forro na parte de trás. Então, nós vamos montando as duas partes. Agora, nós vamos desvirar. Prende aqui embaixo. Marca bem essa costura. E vamos fazer uma costura de pêssego ponto aqui nessa borda. Aqui eu vou desvirar também. Vou prender aqui embaixo. Marca essa costura. E agora, faz uma costura de pêssego ponto aqui e aqui. Aqui está. Fiz uma costura de pêssego ponto aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, nós vamos fazer uma costura de segurança pra prender o forro a essa parte aqui. E também faz uma costura de segurança pra prender esse forro nessa parte. Aqui está as duas partes prontas. Fiz uma costura de segurança aqui na borda. E aqui nessa borda também. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Como esse bolso é o de trás, eu quero que ele feche da direita pra esquerda. Então, eu vou colocar o zíper da direita pra esquerda. Aqui na ponta do zíper, vocês podem cortar esses dentinhos aqui. Se cortar um pedacinho, fica mais fácil de encaixar o cursor. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui. Vou encaixar essa outra parte. E vou puxar. Olha se ficou bem alinhado. Se ficou legal, puxa até o final e fecha o zíper. Vou colocar de novo o cursor pra ele vir até o meio. Encaixa de um lado. Coloca a parte que cortou dos dentinhos. Olha se ficou legal aqui. Se a mesma distância que ficou de um lado do zíper ficou do outro. Se não ficou legal, a gente coloca de novo. Se ficou bonitinha essa abertura aqui, traz o cursor até o meio do bolso. Agora, nós vamos pegar aquele outro forro que nós tínhamos. Vamos colocar direito virado pra cima. Com o direito desse virado pra cima. Vamos colocar aqui. E vamos fazer uma costura de segurança em toda essa volta. Fiz uma costura de segurança em toda a volta dessa peça. E já está pronta a parte de trás com o nosso bolso extra. Agora, nós vamos fechar essa carteira normalmente como a gente costuma fechar qualquer carteira ou qualquer necessaire. Eu vou pegar a parte das costas. Vou abrir o meu zíper. Vou colocar direito com direito. Passar uma costura de segurança. A linha deixa bem reto primeiro. Pega um dos forros. Coloca direito com direito. E passa uma costura aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a parte da frente. Coloca direito do zíper com direito da peça. Faz uma costura de segurança. Vem com forro direito com direito. Coloca aqui e faz a última costura pra prender esse zíper. Fiz a costura pra prender o zíper e o forro. Agora, nós vamos desvirar. Vamos prender aqui embaixo. Vamos marcar essa costura. E vamos fazer uma costura de pêsseponto aqui nessa borda. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Vou desvirar. Prender o forro. E fazer uma costura de pêsseponto aqui nessa borda. Já vou aproveitar pra fazer as duas costuras nas laterais da alça. Fiz uma costura de pêsseponto aqui nessa borda. Na parte de trás. E também aqui nessa borda. Então, já ficou pronta. E a minha alça, eu fiz uma costura nas duas bordas. Agora, nós vamos dobrar essa alça ao meio. Eu vou pegar a parte da frente. Vou colocar aqui nessa posição. E vou passar uma costura de segurança pra prender. Fiz uma costura de segurança pra prender a alça. Agora, eu vou colocar um alfinete. Pra deixar ela reta aqui. Pra eu poder fechar a necessaire. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. O cursor eu vou colocar da direita pra esquerda. Então, cortem um pedacinho dos dentes ali. Vamos colocar o cursor nessa borda. Onde eu não cortei. Vamos encaixar. Olha se ficou bem alinhado. Puxa até o final. Vamos colocar de novo pra trazer o cursor até o meio da carteira. Olha se ficou bonitinho a abertura do zíper. Se não ficou, vocês coloquem de novo. Se ficou bonitinho, puxa e traz até o meio da peça. Agora, nós vamos unir parte da manta com parte da manta. E a parte do forro com a parte do forro. Nós vamos fechar essa carteira. Eu gosto primeiro de passar uma costura pra fechar aqui. Depois, eu faço uma costura vindo por aqui. E paro aqui. Deixo um espacinho de quatro dedos pra desvirar. Venho aqui e faço essa costura até aqui. Não esqueçam de iniciar e finalizar com o retrocesso. Fiz a costura pra fechar toda a carteira. Deixei esse espaço de quatro dedos aqui embaixo pra desvirar. E fiz uma costura de segurança aqui nesse zíper e aqui no zíper também. Só pra não correr o risco dele abrir. Agora, nós vamos prender esse forro ao fundo da carteira. Pra que quando a gente tire as coisas de dentro da carteira, ele não se solte e não venha. Junto com as coisas que a gente for tirar. Então, eu só vou colocar aqui e vou passar uma costura aqui nessa borda. Só pra prender o forro a parte da manta. E aqui também. Vou fazer uma costura aqui nessa borda. Só um pedacinho. Pode ser três dedos aqui. Só pra gente prender esse forro no fundo da carteira. Fiz essa costura. Prendi o forro. Eu queria mostrar pra vocês que o zíper eu sempre deixo um espaço sobrando. Que eu não corto todo ele. E eu queimo as pontinhas porque ele desfia. Agora, nós vamos colocar a mão aqui por dentro. Vamos abrir o zíper. E antes de começar a desvirar, nós vamos tirar aquele alfinete que nós colocamos pra segurar a alça. Não esqueçam de tirar porque ele pode machucar vocês. Vou encontrar aqui o meu alfinete. Tirei o alfinete. Agora, nós podemos desvirar. Coloquem a mão lá no fundo, nesse cantinho aqui da manta. E vão desvirando. E vão desvirando. Desvirei a carteira. Agora, a gente empurra esses cantinhos dela, utilizando a pontinha de uma tesoura ou do pincel. E agora, aquela abertura que ficou aqui dentro. Eu vou fechar com pontinhos invisíveis. Fechei essa abertura com pontos invisíveis. Agora, nós vamos desvirar. E eu vou passar ela pra mostrar o resultado final pra vocês. Aqui está a nossa carteira pronta. Passei. Aqui é o bolso externo. Ela ficou com dois bolsos. É uma carteira bem prática, que vocês podem usar como necessaire também. Eu fiz essa azul. Fiz essa rosa com cores mais fortes. Então, vocês podem aproveitar todos os retalhos de vocês. Pra fazer várias combinações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam ele pra me ajudar. Compartilhe o link pra me ajudar na divulgação. Vou esperar vocês lá no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.